Olá, bem-vindo ao Portas Abertas para o Mundo. Esse é um videocast do Colégio Etapa, a escola que mais aprova no exterior. Nos últimos 20 anos foram mais de mil aprovações em universidades espalhadas pelo mundo todo. A gente convidou alguns dos nossos ex-alunos para compartilhar essa experiência com a gente. Eu sou Murilo Artesi, orientador do setor internacional aqui do Colégio Etapa, e estou acompanhado da Camila Canuto e da Ana Laura Batista. A gente vai falar sobre artes e humanidades. Então, gente, eu quero saber, se apresentem, eu quero saber o que vocês vão estudar e onde vocês vão. Oi, gente, meu nome é Camila, eu vou estudar comunicação na Lake Forest College. Oi, gente, meu nome é Ana Laura, eu vou estudar relações internacionais na Denison University. Legal. Então, comunicação, relações internacionais, me contem, o que levou vocês a escolher essa área de interesse? Eu escolhi comunicação, principalmente pelo fato de que eu gosto muito de escrever. E comunicação é uma área que pode levar a gente para diversos tipos de ramos, tanto no empresarial, quanto no jornalístico, até rádio e TV. Então, porque você não tem essa decisão ainda e você espera descobrir na universidade. Legal. E gosta de ter várias opções. Bacana. Bom, a escolha da minha carreira é um pouco mais pesada a história. Meu professor do sexto ano, ele coordena uma atividade que chama Etapa Model United Nations, que é onde a gente simula diversos comitês da ONU e alguns comitês históricos. Então, desde o sexto ano, ele falava para mim, vamos para o Emun, vamos para o Emun, vamos para o Emun, você vai adorar o Emun. E eu ficava, o que é o Emun? Eu ia te perguntar, o que é o Emun? E ele sempre me incentivou a ir. Então, no primeiro ano do ensino médio, eu fui na primeira sessão que teve no ano. E eu simplesmente adorei ver todo mundo interpretando morais de diversos países e falando com uma eloquência magnífica. Então, desde aquele momento, eu já tinha em mente que eu ia querer seguir nesse ramo, fazer relações internacionais. E aí, foi com o tempo pegando desse primeiro ano, que eu realmente decidi, eu bati o martelo e eu falei, é isso, eu quero diplomacia para a minha vida. Muito legal. Então, Ana, você mencionou o Emun. Explica para a gente o que é o Emun. E conta como é que foi essa experiência do tipo, fazer essa atividade extracurricular, que te ajudou ali nesse processo da candidatura para o exterior. Bom, o Emun é um extracurricular do colete etapa, exclusivo do colete etapa, que a tradução é Etapa Model United Nations. E a gente incorpora as morais de diversas nações nesse clube, dependendo dos comitês. Que são, por exemplo, a gente pode pegar um comitê da ONU, o SOCHUM, que é o Comitê Social e Humanitário. E a gente escolhe uma representação, um país, e a gente interpreta a moral desse país e o que ele defende na diplomacia internacional. O Emun é um lugar maravilhoso para você desenvolver sua oratória, conseguir realmente essa eloquência que os diplomatas precisam ter, e você exercitar também o ponto de vista do outro. No Emun a gente realmente tenta não pegar representações que refletem o que a gente realmente pensa, porque os professores, inclusive, orientam a gente. Se aventurem e busquem representações que têm pontos de vista diferentes para vocês conseguirem entender melhor o ponto de vista do outro. E nós também temos esse exercício de se colocar no lugar dos outros. Não é nem uma questão de simpatia, mas sim de empatia, para você ver o mundo com outra perspectiva. Muito legal. Então isso, quando você fazia, você foi percebendo que eu quero isso além de uma atividade articular. Sim, exatamente. E daí descobriu o seu major. Sim. Muito legal. É maravilhoso, porque desde o primeiro eu tinha essa sensação de que era ali que eu ia brilhar, porque eu sempre fui uma pessoa que fala muito e que sempre gostou muito de política. Então eu ficava em dúvida se eu ia para direito, se eu fazia ciências políticas, o que eu ia fazer. E aí o Emun conseguiu juntar esse quesito do direito internacional, da política interna, da economia também, que eu gosto muito. E foi simplesmente maravilhoso para mim encontrar dessa maneira. Muito bacana. E você, Camila, na área de comunicação, você fez alguma atividade articular no Etapa com relação a isso? O que fez você perceber o gosto da coisa? Como é que você foi descobrindo? Eu posso falar que eu participei um pouquinho do Emun. Eu participei da imprensa, para quem não gosta muito de debater, para quem não gosta muito de falar. A imprensa é legal, para a gente realmente entender como que funciona captar mensagem e notícias. É bem legal porque você pega, como é que eu posso dizer, os debates dentro do Emun e você faz notícias a partir daquilo. Então você tem que escrever muito rápido, você tem que formar parágrafos muito rápido. E você tem que literalmente comunicar às pessoas o que está acontecendo ali dentro daquele ambiente. E foi isso que eu fiz. Eu também participei, eu trabalhei com social media, né? Então eu fiz social media management, que tem a ver um pouco ali com a comunicação, né? Sendo que... As redes sociais. É, redes sociais hoje em dia é um meio de comunicação. Então eu fiz a parte de management, de gerenciamento de posts. Responder directs, comentários, até mesmo criar conteúdo para outras pessoas, não para mim, claro. E dentro da área de comunicação foi só isso. De resto eu fiz mais trabalho voluntário e só. Eu participei de duas ONGs. Bacana. Isso tudo ajuda muito na hora da candidatura, né? Que você mostra todos esses seus lados na hora de escrever essas ações, né? Para a sua candidatura, né? Teve ali... Talvez eu já saiba a resposta, talvez, de algum de vocês. Mas teve ali uma atividade que você achou que foi, assim, a estrela da sua candidatura? Que você falou mais ali na redação sobre você? Para mim foi definitivamente o Emun. Eu sou... Que surpresa. Eu sou extremamente grata pela existência do Emun na minha vida. Quando se trata de aplicação internacional. Porque sem o Emun eu não conseguiria mostrar esse meu lado internacional mesmo. De cidadã do mundo. Que é o que eu quis pegar nessa parte de... Ok, eu sei me comunicar com os outros. Eu consigo ver o lado do outro. E foi extremamente importante. Porque sem ele eu também não teria o apoio dos meus amigos que eu conheci por lá. Que muitas pessoas do Emun também buscam aplicar. Justamente pelo quesito internacional, assim, do Emun. Claro. Então, sempre foi muito importante estar naquele ambiente também. E na questão de honors, né? Que é, por exemplo, medalha. O Emun também foi muito importante para mim. Porque eu consegui uma menção honrosa de melhor delegada. E uma das minhas... Foi a minha última simulação oficialmente dentro do Emun. E eu consegui esse melhor delegado junto com uma colega minha. Que agora está no terceiro ano e também vai se formar. E foi muito importante para mostrar que realmente eu fechei com chave de ouro aquilo. Que foi uma atividade que teve tanta influência no meu ser e no meu caráter de hoje. Muito legal. E você, Camila? As minhas atividades escurriculares foram meio aleatórias. Assim, a Ana Laura, tipo assim, ela quer fazer relações internacionais. Ela fez o Emun e tudo mais. Eu tive algumas coisas relacionadas com o meu curso. Que é algo que preocupa algumas pessoas, né? As minhas atividades escurriculares não têm nada a ver com o meu curso. Mas eu acho que isso não é um problema. Não, de jeito nenhum, né? Você pode ter vários gostos, né? E hobbies. E querer fazer várias coisas. Eu não escrevi sobre nenhuma atividade escurricular na minha redação. Minha redação eu deixei mais para a minha vida pessoal e tal. Legal. Mas eu participei de duas ONGs. Eu participei do IP, que é uma ONG educacional. E lá eu dei aula de geografia, por exemplo. Que não tem absolutamente nada a ver com comunicação. Exceto a parte da globalização, claro. E eu também participei de uma ONG chamada Grupo de Apoio aos Coelhos. Que eu socorria coelhos que passaram por maus-tratos e tudo mais. Eu fui lá temporário para coelhos em processo de adoção e tudo mais. Então, essa parte de mexer com animais é o que eu gosto muito. Só que não tem nada a ver com o meu curso. Mas mesmo assim, eu coloquei lá porque eu me dediquei muito. Tanto na ONG educacional quanto na ONG de animais. Eu me dediquei bastante. Eu acho que vale a pena colocar, mesmo que não tenha nada a ver com o meu curso. Também mostra essa diversidade que a gente tem de atividades, sabe? Com certeza. E nossos diversos interesses. Claro. E pensando nesses interesses, quando vocês forem para a universidade, vocês já estão pensando em algum clube, alguma organização que você querem fazer parte lá na universidade? Se tem, às vezes, uma ONG parecida? Ou se tem um EMUM lá fora? Eu já pesquisei. Inclusive, foi uma das condições para a minha lista de faculdades. Eu quero que tenha o Inai Nations. Ou tinha clube de EMUM ou não estava na minha lista. Foi esse o critério, entendeu? Não foi Ferencia Way, ele não foi. Não é isso. Se tem, é muito. Se tem, é muito. E eu quero muito ir atrás desses EMUM. Eu já estou pesquisando como é. Porque lá os clubes são um pouco mais exclusivos, né? Tem todo um processo de seleção. Então, eu já estou pesquisando como é o que faz para entrar. Mas também queria me juntar a clubes de, por exemplo, basquete, né? Os times de basquete. Você joga basquete aqui, né? Sim. E também gostaria, como mencionei já em outro videocast, gostaria de começar outro instrumento. Fazer uma aula de música. Bacana. Muito legal. E você, Camila? Eu tenho interesse no clube de golfe. Eu gosto muito de golfe. Golfe? É. É um esporte bem aleatório, assim, mas eu gosto. Muito legal. E se tiver algum grupo de jogo de cartas também, eu adoro. Nossa, assim, jogar um truco. Eu jogar um truco, um pouco, assim, 21. Então, 21. Sabia que eu acho que o truco não é popular lá fora? Sério? Então, vocês podem ensinar. Levar uma coisa a um jogo brasileiro. A gente leva o porco, porque aí a gente reduz. A gente chama de pig. E vai acabar muito mais rápido. Exato. Não vai ter muita graça. Dá para ganhar mais. Ou perder também. Não precisa saber. É muito coisa de brasileiro o jogo de cartas, cara. É. Mas muito bacana, né? É muito legal essas oportunidades. É porque lá na universidade você vai criando, né? Deu seu currículo e vai explorando também. E... Eu esqueci de mencionar. Claro. Self Publishing Society. E de self... O que é isso? Você self-publicou? Na verdade, é um grupo de autopublicação. Pessoas que publicam no jornal da universidade, em revistas e tal. É bem legal. Ah, que legal. Então, a universidade tem esse grupo e você está pensando... Várias universidades tem, na verdade. Na verdade. Esse grupo de autopublicação. Self-publication. Ah, bacana. E você gosta de escrever, né? Então... Então, você gosta de oportunidade. Muito bacana. O que eu vi também que tem, que é legal, é jornal da própria faculdade, né? É, então, isso que eles chamam de self-publication society, né? Às vezes você publica ou no jornal, ou em algumas revistas que eles têm, assim, próprios... Então, para mim, que eu gosto de escrever, acho que seria da hora. Com certeza. Com certeza. Então, né? A gente falou dessas áreas de interesse que vocês têm, né? Dos hobbies. Agora, pensando mais em hobby mesmo, né? Nessas... A gente falou de atividades circulares. Mas você falou que joga basquete, você está interessada no golfe. Vocês têm alguns hobbies que você gosta de escrever? Você usaram esses hobbies que, às vezes, as pessoas acham que são descartáveis, né? Na sua candidatura? Porque é você, né? Então, você falou da sua paixão por escrita ou do basquete na candidatura? Então, eu gosto muito de escrever. Eu deixei isso bem claro na minha redação e tal. Eu sou uma pessoa criativa. Eu falei na redação que o meu propósito é escrever e criar. Mas, na questão de gestos curriculares, eu não coloquei. É uma coisa que eu me arrependo. Porque, às vezes, eu escrevo várias coisas e nada muito concreto, assim, sabe? Eu queria poder fazer um memorando ou uma coisa de poesia, assim, sabe? Um memorando de poesias mesmo. Ou de até collection of essays, alguma coisa assim. Principalmente quem gosta de escrever, eu achei interessante. Fazer alguma coisa concreta. Eu não tive oportunidade porque eu não tive tempo para fazer. Ainda, ainda. Ainda, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu queria alguma coisa bem concreta. Tem oportunidade, para quem gosta de escrever, né? Publicar alguma coisa na Amazon Kindle. Sim, sim. Amazon Kindle tem. Isso é bem legal. Isso é bem legal, publicar um livro. Hoje em dia, é muito fácil, né? De você escrever, auto-publicar. Então, eu acho... Você falando da faculdade, né? Lá na faculdade, tem essas oportunidades. Acho que a auto-publicação é uma coisa muito forte para colocar na application. Acho que eu... E muitos autores começam na auto-publicação, né? E daí, chama a atenção de editores e tal. Muito legal. Acho que, questão de hobbies, eu acho que... Uma S que eu tive, né? Uma redação que eu tive que escrever. Eu mencionei que, quando eu estou muito estressada, eu costumo desenhar nas paredes do meu quarto. Inclusive, vai ser difícil, porque agora eu tenho que me mudar, né? Aí, vai ter que pintar tudo. Então, adeus desenhos. Tire fotos para lembrar. Exato. Muitas fotos. E eu desenho nas paredes do meu quarto, às vezes, para relaxar um pouco. E algo que eu acho que o Murilo vai se lembrar é que eu escrevi algumas poesias no nono ano que foram publicadas aqui pela etapa. E aí, deu para mandar como material extra para a faculdade. O que foi bem legal. Eu esqueci de mencionar, mas eu tenho um hobby, sim, que eu coloquei na parte de as curriculares, que é estudo autodidata de línguas estrangeiras. Ah, eu também tive isso. É, porque eu aprendi inglês sozinha. Daí, do inglês foi para o espanhol, do espanhol foi para o francês, do francês foi para o italiano. Então, tipo, deu para colocar lá. Olha só, tem muita coisa que, às vezes, a gente nem percebe, né? Que a gente faz porque a gente gosta e pode usar isso na candidatura, porque é você. Eu fiquei até meio confusa, porque, tipo, como que eu vou colocar aquilo lá, sendo que eu não tenho nenhum certificado provando que eu tenho tal proficiência em tal nível? É, mas aí o setor ajudou muito nisso. Inclusive, o meu conselheiro, ele me ajudou a descrever isso da melhor maneira possível, porque eu aprendi espanhol sozinha desde que eu tenho nove anos. E como que eu coloco isso de uma maneira que pareça verídico, sabe? Como que um escritório de admissão vai olhar para aquilo e vai falar, realmente, ela aprendeu espanhol com nove anos. Faz sentido, sozinha. Assim, osmose. Eu não coloquei idade, assim. Eu só, tipo, coloquei, ah, estudo autodidata de línguas estrangeiras atingindo nível X de italiano, nível X de francês, nível X de espanhol. E foi isso. Eu não coloquei nível, hein? Tinha que ter colocado aqui. Mas já passaram, já deu certo. Eu não ouço preocupado com o que vocês não fizeram, gente. É, é, todo mundo disse. Ah, mas bacana. E, Camila, eu lembro que conversando com você, a gente falou, né? Você estava fazendo comunicação, mas você pensou em outras áreas que também tinham um pouquinho de mudança ali na candidatura. Você pode falar um pouco mais sobre isso? É, no começo do meu terceiro ano, o meu plano era fazer fashion business ou fashion design. Eu ainda estava entre os dois, porque eu estava meio que decidindo se eu era uma pessoa muito criativa. Porque eu achava que, assim, você tem que ter uma criatividade gigantesca para fazer fashion design e em fashion business você só precisa ter aquela cabeça mesmo de business, né? De negócio, exatamente. E daí eu comecei a montar a minha college list baseada nesses dois majors. Então, a minha college list era muito... A sua lista de universidades, né? Isso, desculpa, a minha lista de universidades. Era muito parecida com a lista de uma pessoa que ia fazer artes plásticas. Então, eu tinha lugares como o FIT, né? O Fashion Institute of Technology. Parsons, é... Puts, agora eu esqueci a outra, mas também fiquei em Nova York. Várias instituições. Já faz tempo, tá? É, mas várias instituições de arte. E acabou que eu não apliquei para esses lugares. Eu tomei uma decisão diferente em questão ao meu major. Mas, assim, são vários elementos que você precisa para aplicar para esses institutos de arte, incluindo o portfólio. O portfólio, né? É um a mais. Todas as candidaturas são um pouco diferentes umas das outras, né? Mas para as artes, às vezes eles pedem esse portfólio para ver realmente... Sim. O dom ali, o talento do aluno, né? Exato. E é bem complexo variando de instituto para instituto. Não é que nem o nosso famoso Comunep, que a gente... Comunep é a plataforma que a gente faz o application. Sim, é o site, né? E que a gente tem uma lista de coisas que a gente precisa preencher, né? Aquela redação que é meio padronizada. A gente usa para a grande maioria das universidades. Sim. Algumas pedem mais redações. Mas, no geral, o Comunep, ele é bem padronizado. Já quando se trata de institutos de arte, a gente tem requisitos de portfólio para cada lugar. Então, você não vai usar o mesmo portfólio para todos os lugares que você vai aplicar. Por exemplo, para o FIT é um portfólio, para a Parsons é outro tipo de portfólio. E eles têm requerimentos diferentes, regras que você tem que usar a coisa, que você tem que usar. Alguns precisam de colagem, outros precisam de mood board, que é... Como é que eu posso dizer? Uma síntese da ideia artística que você vai colocar naquele portfólio. Então, é bem complexo e você tem que começar bem cedo. Então, eu já diria, no começo do terceiro ano, você já tem que estar quase terminando esse portfólio para daí você conseguir dar conta do SAT e... Das provas patronizadas, das provas de profissional de inglês. Tem várias outras coisas. Quanto mais organização, melhor, né? Não, e tem vários alunos que, às vezes, nem pensam nisso. Mas o portfólio, realmente, você tem que trazer os seus trabalhos que você já fez. Às vezes, você tem que fazer novos do que a universidade está pedindo. Por isso que a lista de universidade é tão importante, né? Para você saber exatamente o que elas estão pedindo. Ainda mais quem quer essas áreas mais artísticas. Para ver certinho o que eles vão pedir. Alunos de arquitetura, né? Geralmente, tem que fazer um portfólio mostrando os desenhos e tal. Então, é realmente. E você foi mais na área de comunicação e na comunicação não pediu o portfólio? Não, não. Mas daí... Bom, depende muito do curso que você vai fazer, né? Fashion Design, você tem que fazer vários croquis. Você tem que fazer diferentes tipos de peças. Eu lembro que do FIT, eles pediam para você fazer três croquis. Croquis são desenhos de moda, né? Três croquis diferentes usando uma mesma peça. Então, você tinha que variar a parte de baixo. Você tinha que variar os acessórios. E, basicamente, fazer uma peça bem versátil. E daí, bom, variando de major para major, você tem que fazer uma coisa diferente. Então, é design de sapatos. Você tem que fazer vários sapatos diferentes. E no FIT, se eu não me engano, tem essa questão da peça versátil também. Algum elemento versátil ali. E arquitetura também pede portfólio, dependendo do lugar. Por exemplo, acho que Rhode Island School of Design pede. E Call Arts também. Portfólio. Chicago School of Arts também pede portfólio para arquitetura. Mas, dentro de Liberal Arts, acho que não precisa. Legal. Muito bacana. Para relações internacionais, você teve que fazer alguma coisa diferente? Ou realmente foi uma... Acho que o padrão... Acho que a gente tem que provar que a gente sabe falar 15 línguas. Não. Não. Para relações internacionais, isso é bem tranquilo, na verdade. Acho que um negócio mais... Você realmente provar que... Apesar da brincadeira do 15 línguas. Você provar que você está pronto para enfrentar esse mundo. Que é você conversar com outras pessoas de opiniões diferentes. E você... De línguas diferentes, de sociedades completamente diferentes da nossa, né? Então, acho que é mais mostrar isso na sua candidatura. Assim, a gente não teve que fazer desenho, nada. De bandeira. Provar que a gente sabe que essa é do Azerbaijão. Essa é da Turquia. Não. Estou bem bem tranquilo. Eu só queria fazer um adendo em relação ao portfólio. Claro. Que, assim como os essays que a gente... As nossas redações que a gente tem que fazer, a gente não pode ser muito clichê fazendo um portfólio. Então, por exemplo, o Instituto de Moda e Tecnologia de Nova York, ele vai te falar... Ele vai te pedir para você escolher uma cidade e fazer três outfits inspirados nessa cidade. Ou outfits que você usaria nessa cidade. Seguindo essa regra da peça padrão, da peça versátil. Então, roupas que você usaria ali ou banhadas na cidade. E não... Assim, é recomendável que você não escolha lugares muito clichês. Ou seja, Paris, Milão, Nova York... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, é importante você ser bem criativo. A grande maioria das pessoas não escolhe esses lugares, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a minha, eu escolhi Amã na Jordânia. Então, eu peguei como inspiração a Rainha da Jordânia, que ela é um ícone da moda árabe. E até tecidos da Jordânia, tecidos típicos palestinos e jordanianos. E ficou bem legal, mas infelizmente eu não segui com o processo. Mas era só isso que eu queria dizer, que tem que ser bem criativo mesmo. Que nem as essays. Mas eu tenho certeza que você, às vezes, consegue encontrar isso em algum clube de organização dentro da faculdade, né? Não foi à toa que você começou a trabalhar nesses desenhos. Isso pode vir à tona mais pra frente na sua carreira. O que é bem legal. Muito bacana. Bom, pensando também nessas candidaturas para o pessoal que está pensando em artes e humanidades, vocês têm alguma dica para eles? A gente já falou do portfólio, falou das atividades articulares. Mas alguma dica para o pessoal que está interessado nessas áreas, está estruturando um colégio de etapa e quer ir para fora? Difícil essa. Olha, eu diria assim, siga, voltando para o portfólio, que eu acho que, para mim, é a parte mais importante. Siga os requerimentos e não fuja muito. Assim, eles gostam de ver criatividade, mas não fuja muito daquilo que eles estão pedindo, da regra. É importante ser criativo, mas também é importante seguir aquilo que eles pedem, porque se você fugir muito, corre risco de ser negado. É, e realmente, né, ler os regulamentos e ler o que eles estão pedindo. Ver a diferença de universidade para universidade, para você, né, não tentar substituir. Ah, eu vou enviar esse mesmo trabalho para esse aqui. Às vezes não é o que eles estão pedindo. Então, realmente ser organizado nesse sentido e ser criativo. Quem está no mundo artístico sabe, né, que demora muito para a gente concretizar uma ideia no papel, principalmente quem faz artes plásticas, sabe, que é muito chato isso, é muito complicado. Às vezes você tem uma ideia, não funciona direito no papel, você tem que refazer. Então, eu acho bom já começar com a questão do portfólio no segundo ano, ou no começo do terceiro, porque você tem que ter uma ideia bem concretizada para apresentar para a universidade. É, eu acho que, assim, isso funciona também com a candidatura, né, no geral. O quanto antes você começar, se preparar, melhor vai ser, né, a sua candidatura, porque você está mais preparado, vai estar mais bem pesquisado, organizado. Então, principalmente com um portfólio que requer várias ali atividades que dependem de você, né, de desenhar, de colar, de fazer ali esse trabalho. E é legal até olhar no YouTube vídeos de pessoas mostrando o portfólio delas. Isso é muito importante porque você pega a criatividade daquilo, não necessariamente você copia, né, mas você entende como que você pode organizar suas ideias artísticas no portfólio. Eu acho muito legal. Tem gente que faz, mistura, pintura a óleo com caricatura realista, com história em quadrinhos, com croquis e fica muito legal e é aprovado. Então, acho importante pegar a inspiração no YouTube. Não, muito, é, você pesquisar, ver o que já deu certo, ver o que não deu certo, né. Nas redes sociais, na internet, você acaba encontrando muitas dicas bem legais. Essas pessoas até falam, nossa, eu faria isso diferente. Eu faria assim, assim, assado. Então, é legal você ver o que as pessoas erraram para você não cometer o mesmo erro. Com certeza. Eu acho que para a humanidade, a dica que eu daria, assim, é conheça o seu curso de uma maneira que você não vai pegar rança do seu curso quando você comece ele. Porque, assim, eu amo relações internacionais, mas eu sei que em algum momento eu vou ter que ver alguma coisa que eu não vou gostar. Por exemplo, eu não sou muito chegada à estatística. Eu sei que em algum momento eu vou ter que chegar em relações internacionais e vou ver isso. Porque eu pesquisei o meu curso. Só que, quando você está, se você já sabe o seu curso, pega a grade da faculdade, uma grade antiga que eles colocam, eles disponibilizam às vezes no site. Dá uma olhada, vê qual o professor que vai te dar isso, vê no que ele se especializou. Conheça bem o seu curso, porque no momento que você começar ele, é ele até o final, assim, que é o ideal, né? Você pode mudar, claro. Mas é muito triste quando você tem uma paixão por algo, aí você começa a ver aquilo e você perde aquilo, né? Porque tem um apego emocional. Então, para quem já sabe o curso, acho que a dica seria procura saber o que as universidades estão pedindo da sua grade curricular, o máximo que der. Porque aí você já sabe o que já é esperado de você. Para quem não sabe o curso, por exemplo, eu estava entre fazer relações internacionais ou Global Studies, que tem algumas diferenças. Por exemplo, no Global Studies você tem que se especializar em um país específico, em algumas universidades. E por isso que eu não fui, porque eu não quero me especializar em um país específico. Então, o que eu acho legal para a galera que não sabe qual o curso é, é puxar a lista e ver o que bate mais com o extracurricular que você fez, com o que você realmente se interessa, com o que você se interessava quando você era criança também. Eu acho que é legal. Você traz uma paixão que você tinha há algum tempo. Mesmo nas artes, muitas pessoas, às vezes, retomam essa paixão porque lembra, ah, quando eu era criança eu adorava desenhar. E eu cheguei na faculdade e falo, ok, desenho, 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 desenho. E isso é muito legal. Então, eu acho que experimentar também, antes de você chegar lá, você fazer a sua pesquisa bem, no geral, você ter uma boa pesquisa, eu acho que é o que mais ajuda, assim, nesse curso. Porque artes e humanidades é uma coisa que pede muito. É um curso que você precisa dedicar bastante tempo, você precisa fazer muita leitura, você precisa escrever muito, você precisa fazer portfólio. Então, é uma coisa que você vai precisar deixar sua alma, seu sangue e seu ar ali. Então, se você vai fazer isso, que seja com paixão. Sabe? Com certeza. E você mencionou uma coisa muito importante, que é os recursos que a própria universidade vai colocar ali para o aluno, ou para o aluno que está interessado na universidade, no site ou ali online para o aluno. Essa lista das aulas que ele vai ter que fazer, a lista dos professores, está tudo lá. É só o aluno ir procurando, ir pesquisando, para ver certinho. Ah, eu quero fazer relações internacionais. Nossa, aí eu nunca saberia que você tinha que estudar estatística para fazer relações internacionais. Então, é bem importante você saber isso, né? Tem uma coisa que chama four-year planning, né? Que é o planejamento de quatro anos na universidade. Você consegue ver o que é mais ou menos esperado de você para estudar nesses quatro anos. Então, procurar isso para você ver. Eu gosto dessa área. Vai ter as aulas interessantes. Se não tem uma aula tão interessante, eu estou disposto a tentar aprender. Eu vou gostar. Então, isso é bem legal. Porque são pequenos sacrifícios, né? Que a gente tem que fazer. Na vida inteira, a gente tem que ter pequenos sacrifícios para momentos de um prazer maior. Então, de lazer também, inclusive. Então, eu acho que vale a pena fazer essa pesquisa. Uma coisa legal que eu fiz também, eu fui atrás de canal de ex-aluno. Então, é legal ver o que os ex-alunos do seu curso estão fazendo também. Se o ex-aluno foi para uma área que, por exemplo, de relações internacionais que você não esperaria. Se foi para relações internacionais empresariais. Então, acho que é legal você também fazer sua pesquisa no YouTube do tipo... Ok, vamos lá. Ex-aluno de, sei lá, USC. Hoje, ou Talking About the University, falando sobre a universidade. Coisas assim, porque você pega o relato real da pessoa, sabe? Não é algo que a universidade botou dinheiro sobre. Então, você vê que é uma coisa que é única, sabe? Sim. É até engraçado você falar isso, porque eu fiz faculdade no exterior, nos Estados Unidos também. E uma das coisas que eu fiz foi quando eu... E é uma dica para vocês, para quem está assistindo. Quando eu estava no primeiro ano, eu fui procurar gente que estava prestes a se formar no curso que eu estava interessado. Eu chegava e perguntava, você está preparado para a vida lá fora? Você acha que você está pronto para pegar um emprego? Você gostou do seu aprendizado? Exato, porque a gente pensa bastante, né? Vamos chegar na universidade, vamos chegar na universidade, vamos chegar na universidade. Chegou lá, aí você fica... E agora? Mas é bem legal que as universidades também dão esse apoio, né? Porque aí você não fica muito solto. O legal da universidade americana, que eu acho que é bem diferente da universidade brasileira, é o networking que dá para você fazer, as conexões que dá para você dar, para conseguir formar. Eu acho maravilhoso isso, porque você saindo de uma universidade americana, renomada, com um LinkedIn bonitinho, falando, tá, estudei em tal universidade, com tudo, sabe, bem bonitinho ali, nas suas redes sociais, inclusive, você já vai ter um engajamento maior com pessoas que realmente querem esses profissionais treinados, assim, que a universidade americana prepara, sabe? Com certeza. Então, eu acho bem legal. Camila, você quer acrescentar alguma coisa? Queria. A gente falou bastante de moda e de artes plásticas, mas esqueci de falar de cinema e design também. Sim. Para cinema, você não necessariamente precisa de um portfólio, você precisa de um curta-metragem. Sim, fazer um curta. Então, é importante também começar cedo, tanto quanto é igual ao portfólio, porque você precisa escrever um roteiro bem complexo, e você precisa também, quer dizer, quem não tem, alugar equipamento. E também arranjar pessoas que vão mexer no áudio, vão mexer na edição. Então, normalmente, essas pessoas já têm uma ideia na cabeça do que querem fazer, porque elas sonham bastante, né? Tipo, ah, eu quero fazer alguma coisa parecida com o Paul Thomas Anderson, tipo, com o Quentin Tarantino. Eu tenho uma ideia assim, assim, assada na cabeça. Só que escrever roteiro é muito difícil. Escrever roteiro é muito complexo. Você tem que pensar na posição da câmera, você tem que pensar nas ações dos atores e também fazer o caching de pessoas, né? Que não é fácil. É, achar os atores. Fazer um caching de pessoas não é fácil também. Então, é um projeto que eu acho particularmente mais complexo que o portfólio. Porque não depende apenas de você, mas também depende de equipamento, de outras pessoas e de um trabalho que você vai ter que fazer, você vai ter que ter muito tempo para fazer e para se preparar e para se organizar. E na área de design, é bem parecido com o portfólio de artes plásticas e de moda. E tanto o portfólio de artes plásticas de moda e de design, eles são online. Então, você não tem que mandar nada por correio. Existe uma plataforma que você escaneia as páginas do seu portfólio, você faz o upload como se fosse o nosso, como o NEP. E a universidade tem acesso àquilo e eles podem te avaliar. A diferença é que no design você não vai ter que fazer muito scanning. Ah, uma coisa legal também, que vocês falaram de portfólio, o vídeo portfólio, né? O vídeo portfólio, na verdade. Que muitas universidades que têm artes... A dança, né? Não, tipo, geral, o vídeo portfólio que tem no Common App e algumas universidades, principalmente voltadas para artes e humanidades, eles deixam você mostrar um lado que você também não mostrou nas suas S e na aplicação no geral. Eu lembro que eu fiz um e foi muito legal. eu mostrei minhas viagens, assim. Então, é bem legal você ter essa oportunidade de fazer um vídeo portfólio. Mesmo que você não vá se envolver nas artes, é bem interessante você conseguir fazer um vídeo portfólio. Eu lembro que, quando eu estava pesquisando para fazer o meu, eu vi um vídeo de um menino que ele ia fazer matemática e ele mostrava... Matemática e cinema. E ele mostrava ele montando uma função e, tipo, era tudo bem cinematográfico. Então, ele dramatizava aquilo ao mesmo tempo que ele explicava como aquilo influenciou a vida dele. Então, nesse vídeo portfólio, você tem a oportunidade de ser muito, muito, muito autêntico, muito criativo. Eu adorei fazer o meu, porque no meu eu mostrei a ambiguidade da minha vida de, ok, eu quero viajar, eu quero sair pelo mundo, eu quero interagir com a diplomacia, eu quero interagir com outros países, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma casa, eu tenho uma comunidade, eu tenho amigos, eu tenho uma família que fica em um lugar só. Então, lá também é meu mundo, sabe? É, o vídeo, né, dá esse outro aspecto, né, para o candidato. Que é o caso dos majors de dança e de música. É, dança, pede para você tocar, dançar, né? Exato. E, para música, são audições por entrevista. Sim, é. Se não presenciais, né? É, existem as presenciais, existem até online. Mas, até falando, você mencionou as entrevistas, vocês tiveram que fazer entrevista para alguma universidade ou não? Eu não cheguei a fazer entrevista, nenhum. Algumas universidades, elas, né, têm isso no processo de candidatura, né, uma entrevista ali, outras só pedem um vídeo mesmo, às vezes é o portfólio. É, porque para o ciclo de 2021 mesmo, como era muito aplicante também internacional, as faculdades que eu apliquei, pelo menos, eles deram, ao invés de fazer um vídeo com um alumni, né, que é geralmente uma pessoa que já se formou. Um ex-aluno, né? Aham. Eles deram essa oportunidade de fazer o vídeo portfólio como uma alternativa. Bom, gente, muito obrigado por participarem. Em nome do Colégio Etapa, eu quero agradecer vocês por estarem aqui e desejar boa sorte nessa nova fase da vida de vocês. Muito sucesso. Tenho certeza que vocês vão alcançar lugares maravilhosos daqui para frente. E para vocês que estão assistindo e quiserem mais informações, é só assistir o nosso site, www.colegioetapa.com.br. Também encontra a gente nas redes sociais e o nosso blog tem muita informação legal lá para vocês, artigos, postagens, muita coisa bacana. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.